Olha nos olhos que pija que bom, que pija que bom A sua boca é um poça, chupa aquele rumo Chupa, chupa, chupa aquele rumo everywhere O DJ tá conversando, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na Tiago na Tiago é Socatão É Socatão, Na Tiago na Tiago é Socatão É Socatão Quatro com quatro dá oito menos três Sobra cinco, mamãe eu e os amigos Quatro com quatro dá oito menos três Sobra cinco, mamãe eu e os amigos Mamãe eu e os amigos Mamãe eu e os amigos Me pija quebro, me pija quebro A sua boca eu vi, chupa, 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 chupa O DJ tá conversando, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na Tiago na Tiago é Socatão É Socatão, Na Tiago na Tiago é Socatão Quatro com quatro dá oito menos três Sobra cinco, mamãe eu e os amigos Quatro com quatro dá oito menos três Sobra cinco, mamãe eu e os amigos Mamãe eu e os amigos Mamãe eu e os amigos Sobra cinco, mamãe eu e os amigos